Por que que na foto você olhou no espelho e você se sentiu menor? Saiba, gente, você não quer um número. Você não quer um número. Você quer a imagem, tá? Você quer se olhar lindo nas fotos, você quer pôr um biquíni e ficar em paz. Você quer ter controle sobre os impulsos, estar no controle da sua alimentação, dos seus hábitos, certo? E as pessoas, elas estão reparando na imagem. Já aconteceu um momento da minha vida que eu me apertava bastante nas calorias. Eu ainda não entendi a importância de manter a insulina baixa pra eu tornar possível a queima de gordura no meu corpo. Eu comia muitos graus integrais, surgia da gordura natural dos alimentos e fazia muito aeróbio, muito aeróbio. Nesse momento eu tava mais leve do que eu tô hoje. Porém eu vestia mais do que eu visto hoje. O que que eu quero? O número da balança ou a numeração da roupa? Ou ver o meu corpo da forma que eu quero? É ver o corpo da forma que eu quero. Então eu pesava lá 58 quilos, só que eu tava molenga. Tá? Fazendo muito aeróbio, contando muita caloria. Eu prestiquei muita massa muscular e eu não conseguia perder gordura de forma eficaz. Então a minha perda de peso, ela foi grande, foi, mas boa parte foi massa. Então gente, é muito importante que a gente ressignifique essa questão da balança. Tem muitas mulheres que se pesam três vezes no dia, ficam louca na balança. Você sabia que no começo do dia você acorda desidratada e por isso você tá mais leve? E aí ao longo do dia você se hidrata, você se estressa, aumenta hormônios que retém líquido no corpo. Você come, você forma fezes. É óbvio que no final do dia você tá com dois quilos a mais, vai depender do tamanho que você é.